Firmino já fez muito pela nossa saúde e vai fazer muito mais. Durante as gestões do PSDB, foram construídos 5 novos hospitais regionais e maternidades. O HUT, o maior hospital público do Piauí, foi construído por Firmino. 289 leitos, 17 leitos para queimados, 6 centros cirúrgicos e 6 UTIs. Com o Firmino, a saúde da nossa cidade vai funcionar novamente e atender bem pessoas como Dona Gonçala e Dona Cleudes. Na época do Firmino, quando eu ia no posto, eu era bem atendida. E agora, para marcar a consulta, é uma luta. A gente marca e aí no dia vai, de manhã cedo, e vai atendida às vezes de tarde. Quando eu vou, é um médico. Aí, quando eu vou da outra vez, quando não tem médico, é enfermeira. E aí eu não sei nem bem dizer. Eu sinto saudade do Firmino, porque falta de médico nós não tínhamos. Era mais melhor do que hoje, porque hoje está ruim demais. A gente madruga e ainda não consegue, faz um exame, falta eu não conseguir. Meu velho médico estava com mais de fazer ano. Nós passamos o tempo das brocas, ele queria brocar, mas não queria deixar, porque ele ia encaminhar na operação de próstata. Ainda hoje está rolando essa operação. Agora eu estava com os exames tudo no ponto, levou para o médico dar o encaminhamento. Não, só vou operar, só depois das eleições. Eu quero que o Firmino volte para as coisas do posto melhorarem, porque ele está ruim demais. Firmino, quando a gente fez essa ponte, ajeitou as estradas aí um pouco. E foi bom, melhorou muito mesmo, porque eu cansei de chorar aqui desse lado de cá. Não podia atravessar para lá, para receber o telefone da minha filha, que eu reachuchei. Aí eu ficava por lá de casa, só com vontade. Eu não tinha coragem de passar em cima da ponte de pau, que era balança. Eu voto no Firmino, com fé em Deus, Nossa Senhora.